O início da política de Bolsonaro era contra o Bolsa Família, né? Você também era muito contra, né? Quando começou a política, ele viu que não podia tirar o Bolsa Família, apoiou o Bolsa Família. Aí quando foi para o segundo turno, aí foi ele para ganhar lá no Nordeste, dar o décimo terceiro para o Bolsa Família. Aí ele ganhou, a economia começou a melhorar um pouco, aí ele já começou a tirar umas famílias, né? De repente a coisa piorou, teve que restituir as famílias que tinha tirado. E agora tem que dar seis cento para uma multidão de gente, né? Aí fica criticando as coisas, fica contra as coisas e Deus manda outro. Cuidado, você está com a língua grande demais. Era contra e vai ter que fazer, não só para o Bolsa Família, mas para uma porção de gente, tá vendo? Esses seis cento ainda tem que ir lá buscar, é? Gostei dessa, viu? Valeu, um abração.